E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui a nossa terceira videoaula sobre a descoberta do átomo. Na aula de hoje vamos falar sobre o nêutron. Bom, em 1932, Sir James Shedrick descobriu o nêutron. Como que foi isso? Foi durante experimentos com material radioativo, ele percebeu a presença dos nêutrons ali. Ele as denominou nêutrons. Os nêutrons estão localizados no núcleo de um átomo juntamente com os prótons. Olha só, uma coisa foi percebida pela ciência. Foi percebido que os átomos tinham uma massa muito maior, praticamente o dobro da massa que era para os átomos terem. Como assim? Olha só, o modelo atômico de Rutherford, ele fez o seguinte, ele criou um modelo atômico dizendo que no núcleo tinham prótons concentrados. Lembrando que os prótons são 1836 vezes mais, eles têm uma massa 1836 vezes maior do que a dos elétrons. Ou seja, a massa no núcleo é muito maior do que a massa na eletrosfera, certo? Então, vamos fazer aqui uma camada, como se fosse a eletrosfera. Olha só, colocando elétrons aqui. Vamos supor que tenha vários prótons aqui. Vários não, dois prótons aqui, porque vamos ter dois elétrons só. É como se fosse o nosso átomo de hélio aqui. Então, nós temos aqui prótons, ele não considerou, o Rutherford não tinha falado que existiam outras partículas aqui no núcleo. No caso, o modelo atômico de Rutherford, como nós estudamos atualmente na escola, ele considera que tem prótons e nêutrons. Mas, os nêutrons foram anexados um tempo depois que o modelo atômico de Rutherford já tinha sido formulado. Por quê? Os cientistas perceberam que tinha alguma coisa errada. O átomo, ele pesava duas vezes mais do que era para pesar segundo a massa que tem os prótons. Essa massa adicional é a massa dos nêutrons, certinho? Então, um nêutron, ele pesa praticamente, ele tem praticamente o mesmo peso do que um próton. Ou seja, não é totalmente errado você falar que um nêutron, ele é 1.800 vezes mais pesado do que um elétron também. Tá bom, pessoal? Então, atualmente, o modelo atômico de Rutherford, nós não representamos ele assim, né? Nós vamos representar como? Então, vamos supor que tem dois prótons no núcleo, a gente coloca aqui duas cargas positivas no núcleo e dois nêutrons aqui no núcleo também, certo? Então, isso aqui é um núcleo bem concentrado. Nós temos dois prótons e dois nêutrons. E na eletrosfera, né? Aqui na eletrosfera, ou na nossa camada, nós vamos ter aqui dois elétrons de carga negativa, certo, pessoal? Bom, então, assim é representado atualmente o modelo atômico de Rutherford. Mas, antigamente, Rutherford já tinha proposto ele assim, né? E já tinha sido aceito. Só que, com o tempo, o modelo atômico vai sofrendo algumas mudanças, né? Mudanças que vêm para o bem desse modelo, para que esse modelo continue explicando o que ocorre no meio ambiente, né? Os fenômenos da ciência e dos experimentos. Bom, é isso daí, pessoal. Bom, aqui foi uma videoaula rápida, só contando um pouco da história do nêutron, né? Um pouco da história até descoberta do nêutron e a importância do nêutron no átomo, né? Coisas mais detalhadas. E eu vou explicar para vocês em uma playlist que eu vou fazer futuramente, tá? Uma playlist onde eu vou explicar cada modelo atômico, os experimentos que cada cientista utilizou para fazer seu modelo atômico, seus postulados, as comprovações, o que que falavam contra, por exemplo, como que caiu um modelo atômico. Por que não se utiliza mais o modelo atômico de Dalton? Como que o modelo atômico de Thompson superou o de Dalton? Como o de Rutherford superou o de Thompson? Esse é o mais famoso, né? O de Rutherford. E quais são os novos modelos, como o modelo atômico de Rutherford-Bohr e da mecânica quântica, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aguardem. Vai vir aí com mais um tempo uma videoaula nova. Uma videoaula não, uma playlist nova falando sobre a descoberta do átomo. Só que vai ser uma playlist completinha, tá bom, pessoal? Já deixo avisado aí. Talvez vá demorar um pouquinho para eu fazer a playlist completa, mas vai sair, tá bom? E quando sair eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui e dos outros vídeos sobre a descoberta do átomo. Também vou colocar aqui na tela, tá bom? Para você clicar aqui nesse vídeo e você ir direto para uma nova playlist onde eu vou explicar detalhe por detalhe para aquelas pessoas que são mais curiosas e que não estão satisfeitas em ouvir só um pouquinho, tá bom? Então é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.